O Triângulo, saiba quem foi o concorrente a abandonar a casa. Cristina Ferreira já anunciou quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa de O Triângulo da Gala deste domingo, dia 26 de março. Quanto aos concorrentes que ganharam imunidade nesta gala temos Carolina Aranda, Mariana Duarte, Moisés Figueira e Inácia Nunes e Tamara Rocha. Nuno Belchior juntou-se assim o Jandeira Dias, que abandonou a casa no início da noite. A gala do reality show da TVI, O Triângulo, deste domingo, dia 26 de março, ficou marcada por uma desistência anunciada logo no início do programa. Naquela que foi a primeira gala que conta com a presença de Bruna Gomes como comentadora em estúdio, Jandeira Dias desistiu do reality show. Continue a ler aqui.